Bruno Oliveira da Silva é gari no município de Rolim de Moura. De acordo com ele, a rotina do trabalho, além de ser muito cansativa, necessita de muita agilidade, rapidez e preparo físico. Há também um grande problema que todos os coletores de lixo enfrentam diariamente, a falta de consciência da população. A forma correta de separar os pérfuros cortantes é colocar o caco de vidro em caixa de papelão, palito de churrasco, esse palitinho de churrasquinho, colocar em garrafa peste também, ou colocar o caco de vidro em garrafa peste também, é uma forma bem efetiva de prevenir o acidente. Bruno sofreu um corte profundo em sua mão no momento em que fazia a coleta do lixo na última sexta-feira, dia 21, segundo informações do gari, quando ele estava fazendo a coleta do lixo ao retirar a sacola plástica de dentro da lixeira para jogar no caminhão, sofreu um corte profundo na sua mão. O gari perdeu muito sangue e foi imediatamente socorrido ao hospital municipal. A correria é bastante, não dá para definir o que é caco de vidro, o que é lixo, então a população tem que se conscientizar aí para poder melhorar as coisas para a gente. O coletor destaca a importância da consciência da população para evitar acidentes com os garis e também o cuidado ambiental no descarte de alguns materiais que podem poluir o meio ambiente e oferecer riscos caso sejam descartados de forma segura. Bruno também chama a atenção da população para não descartar fezes de animais nos lixos, pois tem transmitido bactérias para eles. Se estiver separada corretamente, a gente leva. Agora, se colocar caco de vidro e deixar na sacola, a gente deixa na lixeira, a gente não leva. E outra coisa também, não é relacionada com pérfuro de cortantes, mas colocar cocô de cachorro em lixeira também, muitas lixeiras têm isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.